A mudança se deu após a entrada em vigor da resolução 778 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, publicada em junho. Para quem for fazer a CNH na categoria B, o número de aulas práticas caiu de 25 para 20, sendo que uma destas deverá ser à noite. Tinha caído as aulas noturnas, passou a ser obrigatória novamente, então todos os alunos na ocasião da primeira habilitação ou adição de categoria, eles precisam fazer pelo menos uma aula noturna, seja ela de carro ou de moto também, então tem que fazer obrigatoriamente uma aula noturna. Mas a principal mudança está no simulador de direção. Agora o aluno pode escolher se quer ou não usar o equipamento antes de ir para as ruas. Até agora eram obrigatórias cinco aulas aqui. Com isso, o valor da habilitação diminuiu nessa autoescola. Hoje o valor da carteira diminuiu R$ 250,00, que é o custo do simulador de direção. Então caiu o valor de R$ 250,00 o valor total da habilitação. Aqui foram investidos mais de R$ 80 mil nos dois simuladores em menos de dois anos. Pensando em diminuir esse prejuízo, a escola oferece o serviço mesmo sem ser obrigatório. Nós estamos dando a opção para o aluno, então ele vai fazer 20 aulas, dessas 20 aulas ele pode fazer 5 aulas de simulador e 15 aulas práticas. Alguns estão querendo fazer o simulador ainda porque ele é educativo, com certeza, e outras pessoas preferem fazer todas as aulas práticas. A Keila, de 18 anos, passou pelo simulador. A estudante conta que o equipamento deu uma boa base para ela ir às ruas. Porque eu não tinha muita noção de fazer troca de marcha, porque ali dá para ver, tipo, muda o som do motor, né? Para mim ajudou bastante. Se eu tivesse, que nem agora não é obrigatório, se eu fosse fazer eu faria de novo, assim, é muito bom.